A Autoridade Reguladora para a Comunicação Social de Cabo Verde posiciona-se em relação ao ambiente de crispação que se instalou envolvendo os órgãos de comunicação social e a justiça. A ARC manifesta-se preocupada com o registro de ocorrências que podem contribuir para a degradação do ambiente da liberdade de imprensa. Em comunicado, o Conselho Regulador da ARC diz que acompanha com bastante preocupação a ocorrência de situações que denotam uma degradação do ambiente propício ao exercício do jornalismo, sublinhando que em pouco mais de seis meses tenham ocorrido vários episódios que frontalmente concorrem para a degradação do ambiente da liberdade de imprensa. A ARC diz que estes episódios constituem indícios gravosos que perigam o salutar ambiente da liberdade e do exercício de um jornalismo cujos condicionalismos são os previstos na lei, pelo que repudia qualquer atuação que possa concorrer para a perturbação do ambiente propício ao exercício da liberdade de imprensa e do direito de informar nos termos da lei. A ARC insta os órgãos de comunicação e jornalistas a serem fiéis cumpridores da lei e dos preceitos ético-odiantológicos que norteiam a prática jornalística designadamente em matéria de respeito pela dignidade da pessoa.